Mais uma testemunha-chave do escândalo de corrupção da Odebrecht foi encontrada morta na Colômbia. Já é o terceiro caso suspeito no país. O ex-secretário de Transparência da Presidência da República, Rafael Merchan, foi achado morto em seu apartamento em Bogotá, depois de dois dias desaparecido. A polícia investiga a causa da morte, mas a família afirma que ele vinha recebendo ameaças. Merchan, de 43 anos, foi indiciado por alteração de provas e falso testemunho. Ele tinha sido convocado como testemunha de defesa de um dos investigados no escândalo de corrupção da Odebrecht no país. É a terceira morte suspeita de envolvidos no esquema. No mês passado, um engenheiro e seu filho também foram vítimas.